dia 25 de setembro 2018 que estamos aqui com uma ferramenta maquita né que tá o corpo dela o carvão dela tá até quebrado tá é quebrado está então já testamos induzido induzido está bom o campo está bom então vamos tentar é fazer uma tentativa não é de fazer uma limpeza nele para ver se ela volta a funcionar porque na verdade ela está funcionando mas está muito fraca certa muito fraca essa máquina aqui é vamos trocar o carvão ou mesmo porque esse carvão ainda ainda pode cortar ele aqui acertar ele aqui para ele testar depois foi um novo beleza eu quero mostrar para vocês agora que estou muito obrigado deus abençoe né uma lupa né temos aqui duas lupas né vocês podem ver tem uma lupa pequena uma grande beleza aonde eu possa ver né é o trabalho que estou fazendo e tem também a uma lupa que é para poder ver bem pertinho mesmo que essa aqui ó tá ela vai ter fixado aqui eu tirei não é porque na verdade ela quebrou aqui ó eu vou ter que arrumar ela se localizava aqui ó para poder fazer é ver mais de perto o nosso trabalho beleza mostrar para você legal amor uma manutenção básica para quem não sabe né gente para quem não sabe certo então aqui eu tenho induzido dessa maquita aqui que é e matelete não é matelete furadeira beleza então o que eu fiz aqui eu passei uma lixa no coletor nas placas né passei aqui uma lista 180 como vocês podem ver passei em volta dela aqui beleza e como agulha aqui que eu me preparei para desintupir fogão não é eu estou fazendo o que estou tirando de mostrar para vocês aqui nós estamos na cantilha e sampaio 6253 parque taipas são paulo brasil certo é vou mostrar para vocês aqui